É isso aí, já voltamos. E você conhece a modalidade aquafit? Então você vai conhecer agora. Não importa se faz frio ou calor, quem tem uma relação de amor com a água é assim. A natação é mais do que um esporte, chega a ser uma forma de encarar a vida, digamos, com mais fluidez. Mas há quem prefira um pouco mais de movimentação. Professora de natação, a Jennifer ajudou a desenvolver o aquafit no Brasil. O esporte alterna exercícios na piscina e no solo com o uso de pesos. Isso foi sendo desenvolvido ao longo do meu trajeto, da minha carreira, desde o meu estágio até depois de formada. Então o aquafit é um circuito funcional, no caso que eu faço, dentro e fora da água, ambiente terrestre, ambiente aquático. A gente utiliza a natação, que é a base, mas se a pessoa não sabe nadar, a gente também consegue adequar com exercícios de hidroginástica ou deslocamento na água. Henrique faz aulas duas vezes por semana, de 45 minutos cada. Eu comecei fazendo só a natação mesmo, de ficar nadando, aí me ofereceram para treinar, para testar o aquafit, como é que era. E eu aceitei para ver como é que era, já que os bastos de natação eu já sabia. Então foi uma coisa nova para aprender, assim. Como não gosta de academia, o Jason aposta no aquafit para fortalecer a musculatura e ainda aprender a nadar. Como academia é uma coisa muito monótona, né, eu resolvi escolher um esporte e nesse esporte eu estou adaptando os dois, aeróbico com a natação. Estou aprendendo a nadar também, coisa que eu queria aprender muito. Isso. Está gastando calorias, está aprendendo a nadar, está saindo da rotina. Estou fazendo a manutenção da saúde. Então a gente trabalha no circuito funcional, com alguns exercícios fora da piscina, trabalho, assim, de cardiorrespiratório, que visa na queima de calorias, no emagrecimento, mas também visa na questão do fortalecimento muscular. Então eu procuro trabalhar em todas as aulas, as capacidades físicas, né, que são velocidade, equilíbrio, coordenação. E eu vou prescrevendo os meus planos de aula de acordo com o que eu quero trabalhar durante a semana. Isso é uma boa modalidade para você, Luiz. Segunda-feira, segunda-feira eu vou começar. Agora, sabe com quem nós vamos falar? Com a Sibeli. A Sibeli já estava no estúdio dela, no Melhor da Tarde. Hoje tem uma programação, com certeza, show de bola. E você vai contar para nós, Sibeli. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Letícia. Eu quero saber uma perguntinha de vocês, bem fácil, bem rápido. Qual é o santo das causas impossíveis? Eu sei, é, São Judas. Não sabe. Eu também não sei. Só sei que eu estava dando uma olhada na minha cola aqui, ele resolveu dar um ar para a gente aqui, né? Então, hoje o dia já amanheceu mais tranquilo, sem aquele calorão, estava todo mundo se vendo já numa estação terrível, meu povo, suando que nem cabrito. Gente, no nosso programa hoje, a gente vai falar com o doutor Ricardo sobre obturação, restauração. Que tipo de resina você vai usar no seu dente na hora de fazer essa restauração? Tem aquelas que pintam o dente que fica tudo pretinho, que é chamada de chumbo, tem essas mais modernas. Qual utilizar? Na nossa cozinha, a gente vai aprender técnicas super legais de fazer e confeccionar rosas de pasta americana. Tem música ao vivo, ainda tem um bate-papo super legal falando de uma feira que acontece aqui em Joinville, onde tudo, Luiz e Letícia, tudo para festa infantil que você quiser vai ter nessa feira. Vai ser muito legal. Gratuito, para as pessoas irem, participarem. Um evento bacana e a gente vai trazer hoje para o melhor da tarde. Então, daqui a pouquinho, depois do nosso Zoom e também do Jornal do Teve Brasil, nós temos um encontro marcado aqui, a partir da 1h30. Até já. Até já, Belinha. Até já, Belinha. Gente, nosso tempo acabou. Mas amanhã nós voltamos. Amanhã é dia de Joinville Esporte Clube na Arena. Informações para você. Fique ligado aí. Meio dia, encontro marcado contigo. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Beijo no seu coração. E até amanhã, se Deus chegar de querer. E você tem uma boa tarde. E você encontra que amanhã é meio dia. É verdade. Meio dia, amanhã estamos de volta com mais informações. Uma boa tarde para você, Luiz. E para você aí de casa também. Um beijão e até amanhã. Tchau. TVB Esporte. Oferecimento, oficina do Creu. Telefone, três, quatro, meia, cinco, quarenta e três, quarenta e dois. E restaurante, pizzaria e choperia La Pizza. Ligue, trinta, vinte e nove, vinte e oito, oitenta e oito. accounts. Ligue, trinta, vinte e oito. Ligue, trinta, vinte e oito. Kay, trinta, vinte e oito. Barriga, vinte e oito. Arrado, vinte e oito... Não foi meia deро. Oito prova a cada vida.